Retornando ao vivo aí, tá? Então, gente, aqui é Alexandre Ribode do meu lado, tá? E vou contar pra vocês como é que foi o contato com o Alexandre via Facebook, tá? O Alexandre é online, eu também online. Aí eu fiz convite pra ele e disse que era uma honra pro Sarau recebê-lo e ele me disse também que seria uma honra vir. Mas uma coisa, um detalhe muito importante que a gente vai começar a entrevista com ele. Ele disse assim, manda no meu e-mail, porque eu sou muito desorganizado. Se mandar no e-mail eu venho. Mandei no e-mail, tá aqui. Então, vocês já viram que por e-mail, se ele se comprometer a ir num evento seu, qualquer coisa, tem que ser por e-mail. No Facebook, não sei se vai nascer. Fala um pouco sobre isso, Alexandre. Como é que é só a tua organização? Agora, depois, já de cara, te pergunto. Eu gosto muito de fazer entrevista nessa linha. Eu queria que você falasse um pouco com o Alexandre Ribonde pra o público perceber se você é narcisista, se você é humilde, se você não é humilde, pro público perceber você, tá bom? Então, deixa eu começar explicando por que eu pedi pra mandar por e-mail. Porque eu acho que ainda sou da época que a boa assinatura era feita com caneta tinteira, né? Não podia fazer com caneta dele. Algumas pessoas vão te lembrar isso. E aí as pessoas modernizando. E estão modernizando demais. Então, eu parei no e-mail. Por enquanto, pra mim, o e-mail é que é oficial. Se não mandar no e-mail, eu acho que eu... Eu não sei como é que guardo as coisas que ficam no Facebook. Eu não sei o que faz no Facebook. Aí, eu peço pra mandar pro e-mail que vai ficar guardadinho. E depois eu sei ir lá. Eu não sei caminhar pelo Facebook. A questão é essa. Eu só sei escrever as coisas lá e ver as respostas. E ler comentários dos outros. É por isso que eu pedi. Manda pro e-mail que fica lá. E o Alexandre? Quem é Alexandre Ribonde? Rapaz, Alexandre Ribonde era um cara que, em 1968, foi guardar muito bloco coelho, na 261. É mesmo? E eu estou olhando essa sala e lembrando que não tinha essa parede aqui que você colocou, né? Tinha uma mesa enorme na casa onde eu ia. E debaixo da mesa tinha uma campainha no chão que apertava e chamaram, empregada. E eu achava aquilo monstruoso. Eu achava aquilo um asco, um nojo. Eu lembro disso assim. Até hoje eu lembro disso. A vontade de reencontrar essas pessoas para dar uma porrada. Como elas tinham coragem de fazer. Antigamente tinha também um sininho, né? Um blim-blim-blinho, empregada correndo. Tem cachorro treinado, né? Era uma coisa favorosa. Como se supõe, um ser humano tem nome, né? Não precisa de sininho. E na área do teatro? Não, deixa eu falar porque já comecei a falar de outra coisa. Eu moro em Brasília desde 68. Faço teatro desde 1970. Que foi o mesmo ano que eu entrei na Universidade de Brasília para fazer jornalismo. Então, são duas coisas. Sou jornalista. E trabalho com teatro. E tenho trabalhado com teatro em Niterburgo também. Há, portanto, 42 anos. Caramba, né? Mais ou menos a sua idade. Não, tem 42 anos que eu trabalho com teatro. Então, eu acho difícil fazer essas contas. Em Brasília e em outras cidades do país e fora do Brasil. Muitas vezes fora do Brasil. Porque eu saio daqui, eu brigo com Brasília, vou embora, depois eu volto. Mas é uma cidade que eu amo. É uma cidade que eu adoro. Como é que foi as suas vidas e vidas com relação à sua carreira? Você morou em que lugares? A sua carreira foi incrementada quando você morou nos outros lugares? Também atou muito. Como é que é isso? Olha, eu saí. A primeira vez que eu saí, eu fui para o Peru, onde eu morei. Eu não fiz nem teatro, nem jornalismo. Eu era muito novo, eu tinha 17, 18 anos. E, sim, incrementou porque no dia que eu cheguei em Lima, de Mochila das Costas, não tinha nenhum tostão. E eu entrei num bar às 4 horas da manhã e a única coisa que eu ia dizer para mim mesmo é que jovem branco de classe média morre de fome. Jesus está no meu lado. Não é? Jesus está sempre do lado de classe média branco. Aí apareceu um senhor bêbado que perguntou se eu tinha notícia de Jorge Amado, se eu tinha notícia de João Cabral de Belo Neto e se eu tinha notícia do Guimarães Colossos. Daí ele não pediu notícia. Ele falou, o meu amigo Guimarães Colossos morreu. Eu olhava para aquele bêbado e dizia, claro, claro, claro. E ele falou, vamos lá para casa, já que você não tem lugar para ir. Eu falei, o máximo que pode acontecer é, alguma pessoa nessa casa ficou para fora. E eu fui. E esse senhor, bêbado, que me levou do bar para casa dele, era Dom Gustavo Valcárcio, que é um dos grandes poetas do Peru. E a mulher dele, a senhora Violenta Valcárcio, era uma grande jornalista, que me adotaram. E eu sou filho deles até hoje. Eu vou lá ao Peru enquanto... Quer dizer, os dois já morreram, mas eu sou filho deles até hoje. A dona Violenta morreu há dois anos. Então, isso foi muito importante. Depois disso, eu fui para estudar. Eu estudei na França, estudei História da Arte na França. Morei lá há algum tempo para estudar. E depois morei na Alemanha, onde eu trabalhei com o teatro, na França também. Eu trabalhava com o teatro de rua. Muito para sobreviver também, para pagar as contas. É porque eu saí do Brasil por causa da ditadura. Ficou impossível ficar aqui, né? Ficou impossível para muita gente, né? Não foi nenhum heroísmo de minha parte. Ficou difícil para muita gente, né? Então, eu fui embora. Depois morei na Alemanha, onde eu também trabalhei com o teatro. Trabalhei com pessoas que tinham problemas... Com adolescentes complicados. Fazia teatro com adolescentes que usavam droga além da medida. E depois voltei para o Brasil. E depois fui morar... Onde é que eu fui morar? Em Portugal. Passei dez anos em Portugal como jornalista e como ator. Aí eu trabalhei muito como ator em Lisboa e na cidade do Porto. E era correspondente de jornal brasileiro aqui. Depois eu voltei e me tornei correspondente de um jornal em Portugal. As minhas idas para fora sempre foram assim por motivos mais pessoais do que profissionais. Ou fugir da ditadura, porque me apaixonei e fui para lá para casar. Mas eu sempre juntei. Eu sempre juntei o trabalho. Eu nunca abandonei o trabalho, né? Sempre fiz teatro. Sempre publiquei meus livros. Sempre trabalhei como jornalista. Ultimamente eu tenho deixado um pouco de jornalismo de lado, porque eu estou me dedicando mais ao teatro. E vamos ver. O que te ganhou mais renda? O teatro, o jornalismo ou, dependendo da época, dinheiro, renda para sobreviver? O jornalismo costuma ter o hábito de ter salário, né? Então isso ajuda a dar uma certa tranquilidade. Em teatro pode vir mais dinheiro, muito mais de uma vez só. E o mês que vem, nenhum, né? Então, eu acho que os dois acabam que me deram o mesmo tanto. Me deram o mesmo tanto. Um com a constância, com a permanência. A segurança, saber que no final do mês vai estar livre. E o outro, com aquelas quantias legais que entram e depois vai ficar dois meses sem entrar nada. A questão é ser organizado, que eu estou aprendendo agora. Ser organizado e saber dividir. Entrou tanto. O mês que vem não vai entrar. Então esse mês eu vou gastar um tanto. E não ficar deslumbrado e gastar tudo no primeiro mês, que é uma certa tendência que as pessoas têm. Eu aprendi a não fazer isso. Eu quero que o pessoal me ajudasse no seguinte. Eu queria perguntar para eles sobre o FAAC, que é um financiamento que acontece no governo do Distrito Federal. Se vocês puderem me lembrar. Mas a primeira pergunta seria o seguinte. Você que está aí no Facebook, está assistindo e é um ator novo, quer começar no teatro e tal. Eu queria saber de você, Alexandre, o seguinte. Eu faço essa pergunta para os poetas, para os músicos que vêm aqui. Se você utiliza alguma técnica, e qual a técnica que você utiliza na sua arte dentro do teatro, né? Jornalista também. Se você utiliza alguma técnica do lead, do não sei o quê, aquelas coisas todas, você entende ou se... Tem muitos artistas que vêm aqui que falam não, eu sou sensitivo e tal, essas coisas todas. O que? Sensitivo. Sensitivo. Intuitivo. Intuitivo. Então, eu queria saber se eu utilizo alguma técnica e qual seria, qual a sua sugestão, para quem está começando, isso é muito importante, na web. No meu caso de música, eu sempre digo, a minha sugestão é que vocês adquiram vários CDs, Blu-rays, ouçam música o tempo todo, e decidam qual caminho seguir, que foi o que eu fiz na minha vida. Você viu que, na abertura, eu fiz uma canção para você, que é uma canção de improviso, e a minha vida hoje toda tem sido norteada por canções de improviso. Os meus shows no palco são só músicas de improviso, como eu vou fazer aqui, vou ler uns poemas de poetas do Rio Grande do Sul, e vou musicar os poemas sem nunca ter lido. Vou tentar fazer um trabalho com o Ezio hoje também, sem nunca ter lido. É o que eu faço hoje. Queria que você falasse do seu. Você está entendendo? É sobre a pessoa jovem, que está ali querendo começar na área do teatro, ou do jornalismo. Que você desse essa dita de como você desenvolve o seu trabalho. Se existe técnico ou não, é intuitivo, não, vá, veja teatro e depois faça o seu teatro e tal. Como é que você... Eu acredito, eu sei que existe, e alguns são muito bons, os famosos atores intuitivos, mas a intuição acaba, ela gasta um tempo. Se você não tiver uma técnica que segure a intuição, ela com um pouquinho de tempo acaba, se a repertório acaba. Você se torna fantástico, porém repetitivo, porque você não sabe fazer muita coisa, além daquilo que a intuição permite você fazer. Então, eu acho que para você ser um bom ator, se você quer ser ator, e quer se manter como ator, e... Bom, se você quiser ser ator de novela da TV Globo, passa a ser bonito. Não é? Não precisa ser bonito. Não é? Que passa. Agora, se você quiser ser um ator de verdade, desses que continuam, e que fazem alguma diferença, eu acho que é imprescindível você ter bastante conhecimento de causa. Você tem que saber, você tem que ter cursos para saber colocar a sua voz, para projetar a sua voz, porque no teatro você pode ver, se você está no teatro e você cochicha com outro ator, o público tem que saber que você está cochichando, mas na verdade você está falando tão alto quanto antes, senão ele não te ouve. Então, como dar a ilusão para o público de que você está cochichando, se na verdade você não está, né? Então, para isso tudo, você tem que fazer uns cursos que não são chatos, nem são demorados, não. Eles são cursos técnicos mesmo que te ensinam uma boa respiração, uma boa postura em cena, como projetar a sua voz. E também, eu acho que você tem que ter um conhecimento, um bom conhecimento da literatura dramática, textos para teatro, né? Que muitos atores não têm de jeito nenhum. Tem que ter um bom conhecimento da língua portuguesa, porque senão você vai ler um texto, você fica encontrando palavras que você nunca viu antes, você quer cortá-las fora achando que essa palavra é antiga. Ela não é antiga. É o seu pouco conhecimento que faz achar que ela é antiga, que as pessoas têm muito pouco conhecimento como uma linguagem menos popular hoje em dia. Então, se você pega um texto que não recorre a linguagem popular, você acaba achando que ele está escrito de maneira velha e isso empobrece o teatro, empobrece a língua, empobrece tudo. Você tem que tomar bastante cuidado com isso, tem que ter um bom conhecimento da língua portuguesa também, eu diria, para você ser um bom ator. Como de resto, quando estou cheio de... de mantida, de carrapi, já tem carrapi. Não, aqui dentro moro. Não, aqui dentro é uma 200 e centenas. É, não sei. Você é na 200 e nove e norte, eu já moro. Vou dentro do meu carro. Então, e para ser jornalista também, leia, leia, aprenda a escrever. Aprenda a escrever, deixe coisas simples, a diferença entre A com H e A com H. Tem gente que não sabe mais qual é a diferença, não é? O artigo A e o verbo A, não é? Tem um H antes. E as pessoas não sabem. Então, tem que ler. Ler muito. Ler, inclusive, o que é ruim. Leia o que é ruim, leia o que é bom, que depois você começa a perceber isso aqui é ruim. Não é? Não leia só o que é bom. Não siga só a seta do que é bom. Leia também. Pois é. Não é? Então, ler o que é ruim também é muito importante. Meu Deus, como eu já li coisa ruim. Nossa, quando eu tinha 14 anos eu adorava ler. Eu lia muito, muito mais do que eu leio hoje. E eu lia cada coisa ruim. Tem coisas que eu procuro hoje e que já não existem. Ninguém sabe do tipo que um escritor ou escritora francesa chamada M.D. Lee. já escrevi uns romances a uma surra. Vagabundos, assim. Ninguém ouviu falar da M.D. Lee. E eu fico procurando. Nem no Google tem M.D. Lee. E eu estou procurando. Eu li em toda a biblioteca das coisas. Quantos minutos? É, pai? Eu ainda tenho 4 ou 8. Não, sabe o que é? Eu vou explicar. Quantos minutos tem? 14. 14. É o seguinte. A gente termina antes dos 15 pelo seguinte. Os 15 facilitam o upload pelo streaming para o YouTube. com 16 dificulta. Sabe? Porque salvem arquivo FLV. E no... Também para a gente fazer uma montagem no YouTube no processo do sarau antes de 15. A gente volta daqui a 2 minutos com o próprio Alexandre Ribonde falando mais um pouco sobre esses trabalhos e a gente vai voltar daqui a pouco. Meu canal 15. Yes. Obrigado.